Crack Neto, será? É o Crack Neto? É brincadeira! É isso aí, boa viagem, Boninho, grande abraço. Uma hora e meia, 90 minutinhos aqui. Alguém falou, filho, posso negociar um ticket que eu ganhei? Não, não pode. É o que a gente tava comentando aqui numa outra transmissão que a gente fez do ZPT, você ganha um ticket, mas quem põe em ficha ali é o Panka. Seja com uma dama, seja com uma carta de espadas, Dominic Panka é o agressor. Opa! Tô queimado, hein? É. All-in de Dominic Panka. Tá lá, justinho, e se pediu contagem não tem flush. Opa, 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 rei e dama, dois pares, tá pago tudo lá no meio, passa tudo pro Panka.